Vai começar a primeira gravação ao vivo! Olha que gente, eu sou! Eu sou! O salão tá liberado! Alô, Lagostão! Ué! Alô! Ué! Ué! Eu te quero fazer uma pegadinha! Ué! Mas eu posso ser uma delixão! Ué! Se papalecer, puanque, papale! Ué! 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 Cadê que joga, ódou directo! Ué! Cuidado! Um, todo mundo a ploraré na mer Goosen, Eus! Coat seu talento! Eus! Eu sou! Tu as volé, tu as volé, la casquete de maman. Mãe 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 Amigo Marcelo. 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 Cristofão, Cristofão, Cristofão Cristofão, Cristofão, Cristofão Grande amiga Silene Cristofão, Cristofão Cristofão, Cristofão Cristofão, Cristofão Alô, Dona e Donete Já estou com sede E o Donete Bantoja, a dama do caqueado Mano do Caqueada Mano do Caqueada Até o som! Já foi! Agora o fogo não se queimou Já sabe o que é a vida Nunca deixou de tentar Sempre soube improvisar Um pouco pra todos dar Ela sempre me desistiu Todos bota do castelo Veja como estava lá Amaria, Amaria Amaria, Amaria De nada, Kaleleko Sempre o ano e Kwa Tisa Amaria, Amaria Amaria, Amaria De nada, Kaleleko Sempre o ano e Kwa Tisa Liatu ficaram lá Toda a jamaica das magas Manumoi das pimpas Filipe, Xica e Amaria Ju também passou por lá Toda a dungula E o Tio Z E a Ina E a Notina E a mamãe E a Angelina Amaria, Amaria Amaria, Amaria E do meu baixista Chocolate e o Pepe Também passaram na Maria A Alcativa e o meu canção Capiz é fana nas pranças Dona das dez novas bocas Era só alegria lá Lá gostou em festa Galera chegando Loja Raiz Story, representante da marca Duque Gold. Lo que quiero de ti, todo es todo es ti Venga a ser esta pejada, con ven a mi. Si te vuelve a regalarme una noche de placer, ven papi, 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 pa' ti los ven a mi. Vente pa' acá, damelo ya. Ven que te ven que te ven que te ven. Pero me tienen miedo, que esta sucediendo, mi novio nunca mando cuando estoy en loco entiendo, Grande amigo também, o Neguinho, aqui com a gente. Obrigado, mano. Deu-sou! Soprasqueta! 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 DJ Nelson Moreno Soltação Dungueira do Carqueado Delfin Um, dois, três, quatro Música Música Deu o som moreno, vamos sacudir essa galera Deu o som mais 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 Valeu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores pra... Vem dançar, vem ser feliz! Muitos momentos que desilusões terei Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida Hoje eu senti cigana e o teu amor me chama Eu serei teu, minha querida Vem, vem ser a minha cigana Vem, lê essa mão que te ama Que ama Vem, vem ser a minha cigana Vem, lê essa mão que te ama E o Donete Pantoja, a dama do carqueado Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Abre o sapato de dançar Eu fico pensando É o som Muitos momentos que não voltam mais É triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Nos poucos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Aquele abraço que eu não pude dar É a casa de show que você tem E nos travesseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na cabeceira Sua moto torrindo um monte As lágrimas nascem Domingueira do carqueado Todo domingo Com os DJs tops Tocando suas principais Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou É o som Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Onde está aquela que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Tantos caminhos Já andei E a esperança Do meu lado De outras pessoas Já gostei Eu sou um eterno Eu sou um eterno Apaixonado O nosso professor de dança Aqui Tudo o que preciso É saber se um dia Ela vai voltar Nada mais importa Nada tem sentido Se eu não lhe encontrar Tudo o que preciso Que eu digo agora Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Sempre correndo Só vou parar você Me querendo Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Nelson Moreno Vamos sacudir Essa galera Grande amigo Eloy Loja Raiz Story Representante da marca Duke Gold Todos dizem Meu bem Que eu tenho Uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Volta Vem me ver Aqui chorando Vem ver Eu me matando Vem depressa Vem me amar Volta Que eu estou Ficando louco Morrendo pouco A pouco Por não poder Te abraçar Eu sei Eu não te vejo Há mais De um mês Errei Mais uma vez E peço Pra me perdoar Eu sei Essa distância É que nos mata A de tortura E a de maltrata Há que vontade De chorar Volta Vem me ver Aqui chorando Vem ver Eu me matando Vem me pressa Vem me amar Volta Eu estou Ficando louco Morrendo pouco A pouco Por não poder Te abraçar Eu sei Eu não te vejo Há mais De um mês Errei Mais uma vez E peço Pra me ver No ar Eu sei Essa distância É que nos mata A de tortura E a de maltrata Ai que vontade De chorar Que vontade De chorar Eu posso Vem ser ninguém Pra você Mas eu não vou Te perder Se sou ninguém Pra você Mas com amor Vou vencer Vai relembrar bem gostoso Você disse que eu Me afastasse Ficasse distante Pois me achas Tão pobre Tão feio Tão deselegante E até você Disse que tem Preconceito De cor Mas eu tenho Uma arma Mais forte Sou feito De amor Eu posso Vencer Ninguém Pra você Mas eu Não vou Te perder Sei Sou Ninguém Pra você Mas com amor Vou vencer Outro dia Você me Fale É o som Muito bom Mexer no HD Tá estressado? Vem dançar Na domingueira Do caqueado Um agostão Na zona norte De Macapá Quanto tempo Sem te ver Hoje eu quero Recordar O seu beijo O seu carinho Que eu não consigo Esquecer Eu não sei Por onde andas Talvez nem lembre O nosso amigo Júnior Show Também aqui com a gente Obrigado Júnior Eu não esqueci ainda Serai sempre O meu amor E veio lá Do abacate Falando o que? Vou Vivendo E só te encontro Nos meus sonhos E cada dia Mais distante Dos olhos Que eu não posso ver Vou Vendo E só te encontro Nos meus sonhos E cada dia Mais distante Dos olhos Que eu não posso ver Tenha um som Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante É um som moreno Eu Sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oriapó Que é o Chumir Eu me orgulho De ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Ei Eu sou Meu amor Que bom que eu tenho você Nesse mundo Grande amigo Railã De Dona Jéssica Da Rai Store A barca do Pati de Horazinho A água aquece o meu frio Seu beijo me excita demais Me abraça e força e meu bem Quero te sentir mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você E nesse vai e vem Explodimos de amor e prazer Depois de uma boa soneca Desperto agarrada em você E o nosso amor E o nosso amor Recomeça mais quente do que a outra vez Você se entrega pra mim Sem ter hora certa pro fim É tanto amor que não dá Pra nenhum jibir definir Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Só acho melhor isso aqui pra você, viu? É um sonho moreno Ponte das Chavantes Ora por salão! Ah, se você Soleil pra chão me arreder Mãe de solê Si ae é pra caclê Me ah, se você Soleil pra chão me arreder Mãe de solê Mãe de solê Me ah, se você Me ah, se você Me ah, se você Me ah, se você Mãe de solê Céline, eu não sei como fazer Por ter meu amor Não me sento passando É que eu me lembro Céline, eu não sei como fazer 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 Eu não sei como fazer Céline, 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 eu não sei como fazer Eu não sei como fazer Céline, 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 eu não sei como fazer E o Donete Pantoja. Ah, tá que tá, hein? Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. É o sonho. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil de esquecer. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver. Por favor, querida. Dei a minha vida. Eu não vivo sem você. Foi por amor. Eu entreguei meu coração. Foi por amor. Eu me perdi nessa paixão. Foi por amor. Foi por amor. Tem que ter aquele forrozinho, hein? Foi por amor. Da-lhe, Deusão. Da-lhe, Deusão. Música Música Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois em nosso linho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Delson Moreno Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Mas o Gabriel tá aqui, tá hoje Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu linho Eu quero é fazer amor Loucuras É assim nós dois na cama Mas não acende a chama Com o fogo desse amor Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu linho Ouvir os teus sussurros Eu quero é fazer amor Ouvir os teus sussurros É assim nós dois na cama Esse homem acende a chama Com o fogo desse amor Tá estressado? Vem dançar na domineira do caqueado Muito bom relembro aqui É o som Tinha um papo sério Pra levar minha grande amiga Foi muito difícil conseguir acreditar Quero jogo aberto E agora é tudo nada Vamos de uma vez As nossas contas acertar Já estou sabendo Por que ele me deixou Você foi a culpada Você foi a culpada Pelo fim de um grande amor Vivo tão ferida E não consigo entender As regras desse jogo Gostaria de aprender Pode deixar Você também vai chorar Na sua vida Calma, dona Elionete, calma Calma, dona Elionete, calma Se ele te deixou Se ele te deixou e quis viver aqui comigo Se ele te deixou e quis viver aqui comigo Tive a minha culpa, também tive o meu castigo Fica então sabendo que ele também me deixou Agora estou passando Agora estou passando tudo que você passou Se pelos meus erros tenho muito que pagar Não vamos deixar essa amizade acabar Pode, meu amor Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Já, já tem Gabriel Gabriel Tieu 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 Son Nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto? Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Distante do teu olhar Sozinho eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Ficou na lembrança meu amor Olha como o salão está bonito Obrigado Obrigado, Manete Na noite escura Na noite escura encontrar você A minha vida é amar você Amar você Cada segundo aumenta o querer Te amo 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 我에 O sussurrar no meu ouvido Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga Liga No jogo frágil sei Ela me envolveu Agora eu tento ser O que eu já fui No jogo frágil sei Que ela me envolveu Grande amiga Selene e seu grande amor ali Eu tento ser O que eu já fui Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Liga Meu sol Um, dois, três, já Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se faz Você passa e me vê Deixe não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada No coração Louco, louco, louco Estou Para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco, louco, louco Estou Para te construir Pra ter você aqui Pra ser só minha Louco, louco, louco Estou Para te construir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter você Amor Eu só quero acordar Com a certeza que você Está comigo Já tá três irmãos É o som Eu não sei por onde começar O meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir Te esquecer Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir Te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada Pra depois Escute esta canção Do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir Te esquecer Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu Eu sou moreno Vamos sacudir essa galera O carro quase louco Estou rompindo A esperar Uma canção Não toca fita Não toca fita Estou rompindo Estou rompindo Estou rompindo Estou rompindo Estou rompindo Dê o som Estou rompindo Estou rompindo Estou rompindo Estou rompindo Estou rompindo Tentar, tentar, tentar te reconquistar Banda Floresta Nativa Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Eu despedicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Um DJ com nome pesado Respeito e profissionalismo absoluto Tenta, pra mim Eu despedicei no mundo O melhor Que um dia me ufa Eu despedicei Obrigado.